Além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então se você quiser baixar o seu colesterol, você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos, está nos levando à doença e isso precisa ser reestruturado. Então essa aula aqui vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar, porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você for um músculo dos Estados Unidos, que tem estatística, um terço dos americanos é obeso. Um terço dos americanos tem sobrepeso. Então só um terço dos americanos são desse ponto de vista saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema e esse problema está cada vez mais volumoso e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália, eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, que são chamados aborígenas, pegaram descendentes e descendentes de aborígenas que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenas, levaram eles de volta para a floresta e por três semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato. O que os ancestrais comiam, que ainda se encontra nas florestas da Austrália, pessoas ingerindo comida que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em três semanas, três semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicógena do sangue, normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá, nós não gostaríamos de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tiroides e dois órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de supra-renais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, elas funcionam, eles funcionam como se fossem um órgão só. Eles funcionam como se fossem chamados de uníssono. Eles funcionam em uníssono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroideano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pâncreas, adrenais, tiroides, é conhecida com o nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento do pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tiroide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas. Mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tireoide também fazem parte desse jogo. Certo? Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos, nos nossos alimentos, chamados macronutrientes, são três. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína. Sua pele, o seu sangue, seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas tem comprometimento do mesmo jeito. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, se eu sou pré-diabético, duas, três horas depois que eu almoço, duas, três horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos. Nós somos animais de sangue quente. 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio. É o carreador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carreia oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio chegando à célula. Você não tem mais hemoglobina para carregar isso. E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia, você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem cinco estudos importantes no mundo, mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, você acha que a glicose que você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos cinco estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose, comparado com aqueles que não normalizavam. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro porque erradamente você pensa que gordura aumenta a colesterol. Primeiro que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um alto. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. E nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender.